Nós temos a nossa clínica escola, onde os alunos fazem o estágio acompanhado pela supervisão dos professores e nós damos mais de mil atendimentos gratuitos para a comunidade. Temos a nossa clínica de psicologia, temos o nosso núcleo de práticas jurídicas, onde o bacharel de direito já vai atender a comunidade. São quantos atendimentos mensais? Da clínica de psicologia, mil atendimentos mensais. Totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Temos até fila de espera lá, porque o pessoal procura muito a Fundação Santo André e reconhece na Fundação Santo André hoje um polo da área de psicologia. Professor, a pandemia trouxe um aumento de procura no atendimento da psicologia e trouxe talvez uma valorização maior do setor? Com certeza. A pandemia foi um momento muito difícil para toda a humanidade, porque pegou o mundo inteiro. onde você teve muitos casos relacionados à saúde mental, ao isolamento, à solidão, situações de depressão e assim por diante. E isso provocou um novo olhar. Então, os cursos de arquitetura tiveram que ter um novo olhar para falar que hoje a pessoa quer ter o próprio escritório na casa. Então, como é que eu reformulo as plantas para que eu possa ter lá um ambiente de trabalho para essa pessoa? Os cursos de psicologia tiveram que trabalhar ainda mais nessa questão de saúde mental. Então, isso ficou muito presente. E hoje você tem também as questões da própria educação. A quantidade...